E aí, meninas, bem-vindo ao meu canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu... Tá, peguei até o negócio aí. Eu sou o Jameson e tô trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Que que é aquilo ali? Opa! Um chafalí gigante ali, ó. Nem falei do que eu tô. Tô com esse chupacabra aqui. E bora tá com esse chafalí. Mas esse chupacabra pula muito alto. Eita, pegue! Eita, pegue! Oxi! Oxi, falha que tá soltando o poder de vida. É pra dar vida e é pra matar. Eita, meia! Toma, seu feioso! Eita! Eita, eita, eita! Morreu? Não! Eita! Caramba, esse fôlego tá forte! Oxi! Eita, 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 eita! Eita! Morre, seu feioso! Não, tô fazendo errado! Eu tô atacando ele pela frente, tenho que dar a volta nele. Eita, mas tá difícil! Pega ele aqui, ó! Peguei! Caramba, ele não morre não, velho! Toma, seu feioso! Eita, eita, eita! Toma! Eita, pegue! Caramba, mano! Que que é aquilo ali? Oxi! Eita, chegou uma Rapper Queen, mano! Eita, pega! Oxi! Caramba, mano! Eita, pega! Oxi! Olha isso, velho! Caramba, fez! Chegou uma Rapper... Três Rapper Queen aqui, matou já o nosso inimigo aqui! É o que? Passeio que você tá correndo! Eita, eita! Essas bolulas aqui, mano! Toma! Ah, agora a gente tá correndo! Acho que ele se encontrou esse Rapper Queen, mano! Toma! Vamos focar em um aqui, pra ver se a gente consegue derrubar! Porque aqui não a gente vai conseguir derrubar essa Rapper Queen, não, velho! Nossa, velho! Sai, chefeuza! Caramba, com as ondas sonoras vem esses golpes dela! Toma! Esse tá ferido! Vai cair! Vai cair! Sai na tacão! Agora vai correr? Caraca, velho! Eita, pegue! Cadê eles? Cadê eles? Eita! Olha o outro aqui, correndo! Pega, pega! Eita, 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 pegue! Toma, toma, chefeuza! Eita! Eita, pegue! Caramba, mano! É muito bisfino em cima de mim! Que injustiça! Precisava de um amiguinho agora pra me ajudar! Eita, bag! Caraca, velho! Nossa, mano! Eita, olha essas ondas somoras que vem, velho! Os poderes com as ondas somoras loucas, velho! Eita! Eita! Impressão minha, sumiu um carinha aqui! Parece que um morreu, hein! Eita, bag! Meu Deus do céu! Caramba, mano! Não morre nenhum, velho! Até esses caras é forte! Eu não tô conseguindo bater esses caras, mas a gente tá se perto, hein! Eita, bag! Mano do céu! Socorro! Meu Deus do céu! Caramba! Olha essas bolas gigantes, velho! Caraca, velho! Eita, bag! Morre, morre, seu ferioso! Você me atacou, né? Tá achando o quê? Vou matar vocês! Nossa, a repercussão tá ferida já, ó! Caramba, essa aqui tá ferida! Vou conseguir matar a repercussão, mano! Consegui! Morreu uma! Outra ali, outra ali! Eita, bag! Vem cá, sua feriosa! Tá achando o quê? Que vai me bater e vai fugir assim? Não vai, não! Não! Aqui é o chupa-cabra! Agora vai virar o chupa-requerque! Vem cá, seu ferioso! Não corra, não! Eita, eita! Grudei aqui! Grudei aqui! Grudei! Eita, tá ferida! Tá ferida! Toma, toma! Vamos pegar um por um, galera! Vamos caçar um por um! Eita, já vim outro aqui! Caraca! Que que é isso aqui, velho? Caraca, mano! Meu Deus do céu, bag! Tá ferida! Tá ferida! Vai cair! Toma, sua repercussão! Eita, bag! Agora vem esse outro gigante aqui! Eita! Meu Deus do céu, bag! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, mano! Caramba! Eita, veio outro guerreiro aqui, mano! O tirando para de correr atrás da gente! Toma aqui, seu guardiador! Seu guerreiro! Será que é que tu é? Tu manda tu? Você é perto que eu mandei ela? Eu acho que eu vou matar você! Ah! Você é um esponho! Caramba! Ele só tá fogo! É... É do... Avatar, é? Da aldeia do fogo! Meu Deus do céu, bag! Só pode! Eita, eita, eita! Toma, toma! Caramba! É muito difícil acertar ele, galera! Porque ele é pequeno! Ih! Corre! Ah! Corre não! Corre não, sacana! Eita! Frendeu! Ficou preso! Ficou preso! Sumiu! Como assim? Ele desapareceu? Que outro? Que outro? Que outro? Nossa, velho! A Rapper Queen nasce, velho! Ele que bota a Rapper Queen! Então temos que matar ele, galera! Depois da Rapper Queen! Nossa, velho! Ele bota tipo na pokebola, velho! Que que é isso, bag! Eita, mano! Eita, eita, eita! Toma, toma, Silveus! Toma, toma! Eita, 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 bag! Morreu, morreu! Agora a gente pega a Rapper Queen! Vamos matar a Rapper Queen! Será que ela fica mais fraca? Olha, ela fica mais fraca, galera! Depois que a gente mata ele, ó! Eita, eita, eita! É mais difícil matar eles do que a Rapper Queen! Porque a Rapper Queen é grande! Toda bocada que a gente dá fica certa! Eita, bag! Eita, eita! Galera, vai deixando o like já! Você que não deixou ainda, assiste até aqui! Deixa o like aí! A meta desse vídeo é de 50 likes, galera! Sei que vocês conseguem! Mano, velho! Esse lado aqui desse vulcão aqui é tomado por eles! Olha ali mais! Olha ali mais, galera! Vamos matar, vamos matar, vamos matar! Vai escapar ninguém! Não vai escapar ninguém daqui, velho! Vamos matar todo mundo! Eita! Essa passou perto! Nossa, bag! Quanta Rapper Queen, mano! Nunca vi tanta Rapper Queen! Essa aqui é mais muito do que aquela que a gente gravou, galera, hein! Se vocês quiserem que eu trago ela aqui, eu vou estar tentando trazer ela aqui também pro canal! Eita, bag! Toma, essa feiosa! Eita, eita, eita! Tá ferida, tá ferida! Vem cá! Eita! Morre, 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 morre! Vai morrer! Eita, eita, eita! Meu Deus do céu, mano! Esse poder era muito louco! Corra não! Corra não! Caiu! Cadê seu dono? Deve estar por aqui! Escondido! Meu Deus do céu, velho! Que loucura esse lado desse vulcão aqui, galera! Tenho que voltar aqui mais vezes, galera! Se vocês quiserem que eu volte aqui mais vezes, deixa no comentário aí! E se você quiser aparecer aqui no vídeo, deixa seu comentário aí! Que você pode estar aparecendo no vídeo de amanhã! Se você quiser aparecer, só comenta alguma coisa aí que eu vou estar mandando pra você! Olha! Olá, família! Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Rodrigo, do canal do Rodrigo! Esse vídeo eu tô aqui na casa de James aqui perturbando ele, galera! Já chega, tipo, como? Tomando o canal! Eita! Olha ali, olha ali! Galera, já se inscreve no canal dele aí que tá muito top! Eu tô gostando dos vídeos dele também! Já escreve aí forte, velho! A minhoca, gente! Vai, gente! Já acaba o tomando! Caraca, mano! E chegou um... Olha! Que que é isso aqui, velho? E é lento, ó lento, velho! Eita, bag! Toma, toma! Eita, seu feio! Toma! E aí, o giro dele é lento! Eita, eita! Eu não posso ficar de frente com ele! Caraca, velho! Tá ferido, tá ferido! Ih! Vem a minhoca gigante ali, a centopeia! Ih! É duas, é duas! Nossa, mano! Esse vídeo tá muito louco! Meu Deus do céu, bag! Morre a centopeia! Oh! Eu tô atracando uma gata aqui falando morre a centopeia! Meu Deus do céu, bag! Eita! Caramba! Olha o tamanho da centopeia, velho! É maior que eu! Caraca, velho! Eita, eita, eita! Nossa, mano! Olha! Essa aqui tá ferida! Já vai morrer, vai morrer! Bora finalizar lá alguma! Cadê que tá ferida? É a de lá, de lá, de lá! Eita! Morre, morre! Finalizar, finalizar, finalizar! Morreu, morreu! Agora falta outra! Cadê a outra? É! Acabei com sua irmãzinha! Agora vou acabar com você, essa feiosa! Toma! Eita, eita, eita! Caraca! Morreu, morreu! Oxi! Lovadeus gigante! Ah, mano! Mano, esse vulcão é muito louco, galera! Mano, esse vulcão é muito louco, galera! Caraca, mano! E começa a... Tipo, eu tô matando um, aparece outro! Nossa, tá os casais aqui nesse... Vulcão aqui, velho! Olha! Eita, daqui chegou embrasado! Olha como é que chegou já! Eita! Olha o uivo dele, velho! Que louco! Toma, essa feiosa! Vem cá! Eita, eita! Morre, morre, essa feiosa! Toma! Morreu, morreu! Eita, eita, eita! Eita, eita! Eita! Eita, eita! Eita, eita, eita! Eita, eita! Eita, bag! Toma! Toma! Caraca, mano! Olha o tamanho desse bicho, velho! Só o braço dele já consegue ser maior que eu! Eita, bag! Eita! Morreu! Ai, fraquinho! Opa, tem um... Um negócio de fogo ali e um dragão voando ali também, galera! Que que é isso aqui, mano? Caraca! A gente tá pegando fogo, velho! Tá pegando fogo, bicho! Eita! Caraca, velho! Rodrigo, me vai seguir, Rodrigo! Opa, esse aqui, velho! Eita! Caraca, mano! O que é isso, velho? Não sei, velho! Cheio do vulcão, mano! Eita, velho! Ué, velho! Esse poder... Caraca, velho! Rapaz, velho! Morre, morre! Cê foi uso! Morre, acho que é melhor que eu fiz! Não, aqui a gente foge da guerra, não! Eita! Pior que... Não, má ideia não, velho! Qual é o tamanho dele? Eita! Tem um dragão ali já... Não para não! Ele para pra fazer caquinha no meio do... Do vídeo, velho! Sendo perseguido por um bicho dele, você tá cagando de medo já, galera! Olha lá, velho! Olha, galera! Olha ele lá, velho! Ataca ele! Vamos atacar ele! Vamos atacar ele! Vamos desistir, não! Olé! Que salto! Agora eu peguei ele... Traz aqui! Toma! Toma, seu titã ferioso! Toma! Caraca, mano! É muito fogo! Caraca, velho! Eita, velho! Morre! Morre, morre! Ah, velho! Só vou quitar quando eu te matar! Toma! Caramba, mano! No outro lá, mano! Olha, ele tá fraco! Tá ferido já! Era a morte, velho! Era a guardiã do outro vulcão! Agora desse daqui! É esse titã de fogo gigante, velho! Nossa, bag! Toma! Eita, eita! Eita, bag! Meu Deus do céu, mano! Morre, feioso! Caraca, mano! Ele tá correndo! Tá morrendo! Tá correndo! Tá correndo! Eita, bag! Eita, eita, eita! Morreu? Não! Caraca, mano! Ele não morre, velho! Morreu? Caraca, velho! Não morre nem, velho! Meu Deus do céu, bag! Não morre! Eita, galera! Eita! Meu Deus do céu! Galera, então esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se você quiser que eu volte aqui no vulcão e mate ele! Deixa nos comentários que eu tava voltando! Eita! Até o próximo vídeo! É nóis! Valeu! E fui! Tchau, tchau!